Caralho, você não subiu no telhado não, né? Subi, mano, tava bem forte, só que eu subi com pedra no poço Meu Deus do céu, mano Caralho, tô cansado Tá cansado, o que? Faz nada? De olhar a moto, mano, tô cansado Vagabado, cara de pau O legal é você procurar e achar, quando você não acha é uma bosta Fica chato O que? É a moto? Qual moto que você quer? Não, mano, não sei o que não Ele só quer uma bandida, isso aí Ah, é uma bandida Qual que é aquela do barco da BM? Da BM? É FG800 Tem uma que é 1.2, gente Tem Que de longe ela tem o barulho igual da CB Eu tava procurando a Lander, meu, foi, beleza E agora essa daí eu vou falar Que de longe ela tem o barulho igual da CB Tu também quer pagar mil reais na moto? Tem um negócio aí com esses exóticos Exóticos Exóticozinho, exóticozão 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 Eu preferi pegar no leilão Não, não Não Será que o meu leilão vale? Vou pagar quanto? 800 Quinhent E se acha Mami, como que eu faço pra ele no leilão? E a documentação? Peraí Peraí Não tem que ter cadastro esses bagulho? Não E a documentação? 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 Porcentagem lá e eles fazem transferência pro seu nome A única coisa que vou Se eu não me engano Eles assumem O O O O O O O O O Tem uns que não saem não É, tem uns que não saem É, tem uns que não saem Só que daí é mais caro, né? Ah, mano, aqui vi no leilão, só não sei onde estou Pesquisa o leilão, aí você vê como funciona Tem na Raposa o Tavares Tem perto da Marginal Pinheiro, Pinheiro, da Porto Segura Aqui é o que perturou Perto da garagem da Santa Brita ali no Jaguara é o leilão ali, mano Acho que foi Treinar um pouco no quarto Bom, gente, quer dizer É aí, é aí que eu falei Que é perto da Marginal Pinheiro Marginal Pinheiro Isso Eu quero ir mais pra vocês verem Ali, mano Você passa ali de quarta-feira, mano Tá lotado de guincho, mano Lotado Isso é um bagulho que você tá Deu dinheiro, hein Não fui Tá, mano Eu já ouvi até... Meu primo tá... Meu primo começou, Dennis, com um caminhãozinho, né? Uma bongo E hoje rouba a moto por aí E hoje rouba a moto por aí Não, cara, é no guincho Ah, ele guincho a carro por aí Ah, ele guincho a carro por aí É, aí agora ele pegou um Volkswagen Zero E tá pra tirar outro E tá pra tirar outro Não, mas... Vai dar dinheiro pra carinho, mano Fala, Ayrton Tudo bom, querido? Eu tô fazendo duas horas de live Eu vou terminar essas duas, véi Eu vou terminar essas duas, véi Só que falta Só que falta E aí A gente tentou nadar De graça De graça Vai fazer inveja pros outros Eu tenho categoria D com curso MOP Concurso MOP Posso carregar ácido Carregar ácido Quando é que... Carregar ácido? Posso É É É É É Que coisa É É É Mas não dói E remunerada? Não tem que ser a remunerada? Tem Então, né Eu tinha aí Mas mesmo Por que... O Gabriel, você tava falando do seu primo, ai Começou com uma bonga, e ai? Que... Aí chegou o Volkos agora Zero E a maiorzinha Eu só não sei a numeração E aí tá pra tirar o outro já Porque eles estão em três motoristas Tudo sócio ou é patrão dos dois? É tudo sócio Ah, então não tem futuro não Não tem futuro não Um vai achar que tá roubando Não, eles sempre trabalharam juntos Pior ainda Pior ainda Então não vai roubar Então vai roubar Não, mas é da hora É isso mesmo, a ideia é Ele comprou o primeiro no leilão Gabriel? Gabriel? Não E o que tem a ver com o leilão é história? Nada Eu falei de guincho só Foi de guincho Ah, tá Porque eu falei que tinha um monte de guincho lá no Quarta-feira ele falou de guincho Mas a vida do cara que trabalha com guincho é muito cruel, velho Cruel, velho Ah, é nada Os cara não dormem, não descansam Deu muito pra quê? Pra ganhar dinheiro É, mas se você não tem tempo pra gastar não tem graça Ah, não tem graça não É Um deles não descansou Foi pegar uma viagem e capotou o guincho na bandeira Aí pesou de um guincho pra chamar o guincho Aí pesou de um guincho pra chamar o guincho Aí pesou de um guincho pra chamar o guincho É É Só gastou dinheiro arrumando Dinheiro arrumando Caramba, o Gabriel acabou de feidar o time Não, eu vi, mas eu fiz passar os aparelhos a vida Eu vi, mas eu fiz passar os aparelhos a vida Fiz o aparelho de comigo só em Henrique, coitada É que nem eu, o caso do guincho aí, eu lembro de mim um pouco Porque quebrou um Renault e eu sei comprar outro Puta que pa que história Puta que pa que história E você acha bonito isso? Ah, eu acho, mas foi ele em cima de um caminhão pra ir para o Renault Mano, foi maravilhoso Foi maravilhoso O cara parou a muriçoquinha dele aqui na porta Quebrou o chinelo Havaiana O Danson brigou com a piruera escolar Ah, eu briguei Ah, eu briguei Tem uma paciência pra gente burra não, velho De burra não, velho De burro já basta eu A gente parou o caminhão do cara assim, mano Você lembra como que é aquela subida que ele tem pra cima da casa dele, né? É Parou o caminhão ali E depois olhou no guincho E subiu o guincho E veio com o caminhão e parou aqui pra dar altura Mano, um espacinho de merda assim A mulher veio com a piruera escolar e passou, mano Depois ela ficou travada, ela não conseguia mais estar aí, mano Aí depois pegou e pegou o caminhão Pra tirar o caminhão da rua depois Nossa Olha o Danson falou um monte, ó Você é louca, sua fila da mãe Você é louca, sua fila da mãe Você parece que é burra, não sabe dirigir Tá vendo que não dá pra passar aqui, como que vem? Aquele dia eu fiquei bravo Aquele dia eu fiquei bravo Mas foi divertido o povo agressão do caminhão Foi, foi divertido Pergunta pra mim se eu quero fazer de novo Mande que quer Duvido de você fazer uma live de 24 horas Ué, eu deixo no base pack correndo e vou cuidar da minha vida Não, você mesmo É, que não é mais isso Tô fora Mas é o que eu vou fazer, mano Eu vou deixar o carro correndo em live E vou trabalhar Congela sua imagem na câmera, assim, tá legal? Isso Não é só você correndo Vou pegar uma repetição e o looping, entendeu? Jogando Jogando Isso Nossa, o mexer Aí O pessoal falou Alô? Alô? Concentradão Olha o carro anda até torto Por causa do peso dele Eu tô em live, eu não posso responder com o meu Deus Eu tô em live, eu não posso responder com o meu Deus Um anãozinho que é times lá O carro tá pegado com o meu Deus O carro tá pegando o seu carro O carro tá pegando o seu carro Eu sou o Braia. Dominique Tolento. Vai trapaceando. De maneira alguma, eu jamais trapacei. Só um trapaceou. É lógico. Eu uso de dispositivos do jogo. Vê se no Forza sai batendo assim. Dá pra emular o Play 3 também no PC? Acho que não. Ou precisa de um PC muito melhor que meu. Ou precisa de um PC muito melhor que meu. Tem um emulador já pro Android de Play 2. Eu não duvido. Só que não funciona tão bem não. Mas nem o emulador do Play 2 pro computador funciona tão bem. Ele é pesado. Minha placa de vídeo é de 8GB ainda. Não tem umas bugadas. Caramba. Mano... Não tem umas coisas tão bonitas... Hot Wheels? Hot Wheels? Nada, pô. Ele é um grande empresário apenas dá pra piroca. É, na verdade não. Até os 18 anos ele era playboy, o pai e a mãe davam tudo. Dava mesmo? Dava mesmo. Nossa. Isso eu lembro. Ele chegava na escola com o carro, com a moto do pai e da mãe se achando, pô. Você lembra disso, quando ele tinha aquele cabelinho de pica-pau? Lembro. Que cabelinho de pica-pau. O cara andava de bis, do pai e da mãe. Do pai e da mãe. Eu sou pet vermelho. Estava lembrando disso hoje. A bis era minha, mano. Ele tinha um perfil no Orkut. No meu beijo alguma coisa desse redondo. Redondo? Ah, foi a única rede social que ele teve, né? Foi. Foi. Aí depois a Agatha proibiu tudo. Aí não pode nem se comunicar com o outro. Aí não pode nem se comunicar com o outro. Não. 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 Mas com o Gozan, ela sabe que ele não presta. Que ele não presta. Que saudade de ir lá na casa dele. Lá na biquinha lá, velho. É um frio da porra. Menos 5 graus lá e mais dano isada. Ali era da hora, mano. Era. Era. Fazia churrasco e de repente aparecia umas minas do nada. Aham. Aham. Olha a espada que o cara quer desenterrar. Você lembra daquilo, mano? Lembro. Eu lembro. Eu não tava, né? Não. Não. Perdeu nada. Perdeu nada. Deixa as coisas pra lá, cara. Deixa. Depois eu quero saber, viu? Ah, depois cê conta pra ele. Ah, depois cê conta pra ele. Mas então, era da hora, mano. Ir lá na biquinha lá, velho. Um monte de carro velho lá estacionado. Estacionado. O que quer dizer? Fica na biquinha. Caralho. Era quase igual, pô. Um monte de carro velho. Um Uno velho. Um gol quadrado velho. Outro gol quadrado velho. Um gol quadrado velho. É. 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 Enfim teve aquele corsa lá, olha isso. Tá rodando até hoje seu trouxa. É. É. Tá onde? Tá aí no Jaraguá. Tá aí no Jaraguá. Vendendo me conhecido? Não. Mas eu vi ele rodando na Anhanguera e fiquei mó feliz. Fiquei mó feliz. Fiquei mó feliz. É. 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 Ahn. É. Eu quero um carro. Não um Pompuma. Não um Pompuma. Um pom o que? Um pompuma. Um pompuma. Júlia vindo testemunha. Eu quero um carro que beba pouco. Não vender cachorra quente. O motor dela O carburador dela é de É de moto E você desmonta por dentro do carro É Se você põe uns vídeos na internet E o Towner disser assim Quase uma live E o cara que nasceu de Vigênia Dona RL com uma Zica, já veio também Já veio já, calma aí Calma aí Pessoal, o negócio é o seguinte É A gente fechou o ciclo Com essa zoeira toda A gente fechou o ciclo do Do Gran Turismo 3 É 100% do jogo Pronto E Eu imagino que na semana que vem Eu imagino que Mais pra frente a gente já vai entrar Com o Gran Turismo 4 E é isso Foi da hora Foi um jogo que eu tava devendo Fazer final pra mim mesmo E foi Foi um jogo melhor do que eu imaginava E só é um jogo muito longo Muito cansativo Mas muito melhor do que eu imaginava Legal Valeu pra quem viu a série toda Tamo junto E não perca a do GT4 Beleza Um abraço pra vocês Tudo bom e falow Vou fechar a live E falow